Tô aqui, vim fazer a atualização pra vocês, né? Tô sabendo que tem bastante gente, além das que me mandaram mensagem, mandaram mensagem pra outras pessoas, né? Que chega até mim, falando... É a TV ligada, viu? TV ligada o tempo inteiro, né? Falando que estão em depressão, estão muito tristes. Eu vim aqui justamente pra falar o quê? Não, 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 não fiquem tristes, gente. Não por mim. A gente tem um Deus, sabe? A gente... Ele é nosso pai, ele cuida da gente. Nada, 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 nada é por acaso, né? Não cai o fio da nossa cabeça sem autorização dele. Imagina todo o resto. Então, assim, tá tudo certo, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo aqui na Terra, né? E é difícil... Não tem nem palavra pra dizer o quanto que é difícil. Dói, né? Dói no corpo. Dói na alma e dói fisicamente. É uma dor, assim... Eu já tive dor de tristeza, mas essa dor, assim, eu nunca vi igual, sabe? É uma dor mesmo. Porém, eu tenho Deus, né? A gente tem que ter Deus na frente, né? Levando, abrindo os caminhos e carregando a gente no colo nesses momentos. E é assim que a gente aqui em casa tá fazendo, né? Vamos em frente. Honrando, né? A vida do Fábio. Agradecendo a oportunidade de tudo que a gente viveu, né? Eu agradeço a oportunidade de ter sido muito feliz, muito amada. E ter tido dois filhos como fruto desse amor. E agora eu honro a vida dele, né? O pior é você... Eu acho que o pior da morte, né? Você não saber como que a pessoa tá. Porque quando a gente ama, a preocupação não é com a gente, né? Sempre a gente se preocupa com o outro. E a minha preocupação é, ele tá bem? Como que ele tá? E a mesma coisa os meninos, né? Eu quero que os meninos fiquem bem. E aí, pra isso, eu tenho que estar bem. Porque toda vez que eu tô um pouquinho pra baixo, eles já percebem. E a energia cai totalmente. Então, eu tenho que levantar a energia. E a mesma coisa do Fábio, né? Eu já tive alguns sonhos com ele. E eu tenho a certeza no meu coração que ele tá bem. E da mesma forma que eu tenho esse pensamento, né? Eu quero que ele esteja bem, pra eu tá bem. Então, eu também tenho que tá bem, pra ele ficar bem. Onde quer que ele esteja agora. Fazendo o que tem que ser feito, né? Que é tudo um mistério pra nós, né? Então, eu tenho que tá bem aqui também. Então, assim, realmente é um apoiando o outro. Como eu disse no outro vídeo, a gente só tá agora separado por dois planos. O plano espiritual e o plano aqui da Terra. Mas a gente continua vivo, né? Ele continua vivo. Além, né? Do corpo. A gente só não tá mais junto. Mas fisicamente. Mas a gente tá unido por esse amor, né? E um dia a gente vai se encontrar. Eu tenho certeza. Todos nós temos essa certeza. Hoje, recomeça pra mim. É por isso que eu tô até me arrumando. Tenho até que logo. Recomeça o meu trabalho. Eu fiquei aí esses dias. Hoje, o Kenzo voltou às aulas também. O Itiro já tinha voltado ao trabalho. Então, hoje eu volto. E volto numa situação totalmente diferente. Porque uns dias antes do acontecido, minha chefe já tinha conversado comigo. Então, eu vou pra uma outra loja. Num novo cargo que tá começando. Com novos desafios. E até isso, Deus é perfeito. Porque Ele fez tudo isso pra que agora eu retomasse nesse pensamento aí de tudo novo, lugar novo, novos desafios. Eu preciso aprender muita coisa. Preciso me dedicar. Então, assim, isso vai ser muito bom. Kenzo também volta a trabalhar. Hoje, ele já vai trabalhar depois da escola. Então, assim, a vida vai seguindo o fluxo. Né? Eu sempre falei isso, né? Não é um dia atrás do outro. É um minuto. Então, eu foco no minuto agora. Tem os momentos que desmoronam? Tem os momentos que desmoronam. Que a gente tá sozinha, quietinha. E aí, a gente pode... Como eu disse, eu não quero trazer os meninos pra baixo. Então, às vezes, é um momento antes de dormir. Um momento no banho. E aí, a gente dá aquela... Né? Desmoronada. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxuga as lágrimas. E vamos. Porque a gente tem que seguir. Né? A gente fala, não tem escolha. Na verdade, a gente tem escolha. A gente pode escolher se jogar numa cama e não levantar. Ou a gente pode escolher seguir em frente. Né? Cada vez que vem o pensamento pra mim de... Dessa tristeza, de desistir, de... Nada tem sentido. Eu faço uma oração e peço pra Deus. E já mudo meu foco. Já mudo meu pensamento. Eu tenho tantos projetos que estão em andamento. E eu me apego neles. Sabe? Me apego na oração. Me apego nos meus projetos. Faço alguma coisa. Mas eu tiro o foco da tristeza. A gente pode escolher, sim. Viver alegremente. Apesar de tudo. Né? Apesar das dores. Mas a gente pode escolher. E eu tenho certeza que se eu pudesse ligar pro Fábio, ele ia falar isso pra mim. Vá em frente. Continua. Porque ele sempre me apoiou. E ele sempre quis ver todo mundo bem. Então, é nisso que eu me apego. Então, peço, por favor, pra quem tá muito triste. Eu sei que eu fiquei um pouco fora do Instagram. Vou voltando aos poucos. Né? Mas, é... Eu vou fazendo o que é do momento. Né? Mas, assim... A gente tá bem. Tá tudo bem. Dentro da situação. Né? O que move a gente é a fé. É acreditar. Né? Que tá tudo certo. E que a gente tem esse Pai misericordioso que carrega a gente no colo. Obrigada, gente, pelas mensagens de carinho. Não tem fim. Tanto amor. Muito obrigada de coração. Vocês podem ter certeza absoluta. Que todas as orações, essa luz que vem das orações. É o que também faz que a gente fique em pé. Sabe? É o que ilumina essa casa. E ilumina o caminho onde o Fábio tá. Então, muito obrigada. A gente vai se falando. E fiquem com Deus. Tchau.